Prova de fogo, né? Boa noite, pessoal, dia 16 de junho. Eu estou aqui na maior alegria com o meu querido amigo, convidado, Plínio Kutaiti. Então, não poderia ser um dia mais feliz para mim do que essa oportunidade de bater um papo com ele e com a presença de vocês. Então, a gente sempre espera uns minutinhos, né? Para o pessoal começar a chegar. Mas, enquanto isso, eu vou dar boas-vindas ao Plínio e apresentá-lo a vocês. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, Érica? Para mim também, eu acordei hoje de manhã já pensando oba, hoje eu e a Érica vamos conversar. Nem pensei muito no que a gente ia conversar, porque nós dois somos conversadores e a gente sabe que a gente vai conversando à vontade. mas a sensação realmente de alegria de poder estar aqui com você, com as pessoas que são suas queridas, as pessoas que estão ligadas ao gente de uso. Então, super feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, querido. O pessoal já está começando a entrar. Boa noite para vocês. Sheila, Sandrinha, Geraldina, Josi. Tem um pessoal fiel aqui, sabe, Plínio? Que toda a live está aqui com a gente. Eu não vejo ninguém aqui, né? Não vê? Não sei ou não aparece? Onde que teria que aparecer? Não sei. O meu é do ladinho da tela, assim, do lado da imagem vem o chat. Depois, quando publicar no... Porque a gente está no Steam. Agora eu vi, agora eu vi. Viu? Vi. Olha a Fernanda, a Fernanda Ferreira de Souza, que está aqui, disse que vinha para ver você. A Fernanda não aparece sempre, mas hoje, sabendo que você estava aí. Boa noite, Fernanda. Que bom que você está aqui com a gente. Então, meus queridos, Plínio, apresentá-lo, eu poderia passar a próxima meia hora aqui apresentando, né? Vocês já viram que ela me ama, né? Eu também amo ela, pronto. Amo, 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 respeito, admiro, tenho gratidão, porque a gratidão vem de várias faces diferentes. A que fica mais clara para as pessoas é pelo fato de você ter sido você e a Vivi terem sido a porta de entrada do Jin Shinjutsu no Sírio, né? Que para nós foi um passo muito grande, porque a nossa comunidade é muito consciente do valor dessa arte, mas levar isso para fora da nossa comunidade tem sido sempre um grande desafio. E você e a Vivi terem aberto esse espaço para o Jin Shinjutsu lá, eu vou ser sempre muito grata a isso. Mas, além disso, eu sou grata pelas músicas maravilhosas que você toca, eu sou grata por você, e esse é um aspecto que talvez a maior parte das pessoas não saiba por você ser o meu mestre de reiki, ter sido a pessoa que fez a minha iniciação no reiki, então que abriu esse novo caminho para essa outra forma de eu compreender como a energia funciona. Então, se as pessoas estão desconfiadas que eu amo você, elas podem ter certeza absoluta agora. É isso aí. Quando você fala da sua família, da sua comunidade de Jin Shinjutsu, né? Eu vejo que isso acontece no reiki também, né? Acho que tem algumas práticas que reúnem as pessoas. Não são práticas que você aprende e vai embora para o seu mundo. São práticas que você aprende e você se mantém, de alguma maneira, ligado a quem te ensinou, a colegas que aprenderam com você, né? E que se encontram de vez em quando, que trocam experiência, que contam histórias. Isso é muito presente no reiki, né? Como o reiki é uma tradição oral, né? Eu acho que o Jin Shinjutsu, de alguma forma, também tem uma característica de transmissão oral do conhecimento, né? Isso convida ainda mais, porque na tradição oral, a base da tradição oral é que a pessoa que ensina e a pessoa que aprende, elas estão fisicamente presentes, né? Para que haja transmissão. Não é uma transmissão de intelecto para intelecto, é uma transmissão de pessoa para pessoa, né? Então, a gente tem que estar lá presentes, a gente tem que estar, de alguma maneira, abertos, né? Para receber informação, no sentido amplo da palavra, em muitos níveis diferentes, né? Então, é parte da origem, do começo da vida de reiki, das pessoas, da iniciação do reiki, ter essa experiência de contato, de presença. Então, sinto que isso traz a gente de volta, a gente quer se reencontrar, a gente quer sentar, contar história, história, história também é uma característica da tradição oral, e através da história que muitos ensinamentos, né? Muita consciência acaba se manifestando ali, né? As pequenas histórias das pessoas, né? A gente faz retiros, né? Então, eu vejo que você também tem uma vida assim, né? Com a sua comunidade de jinsingiu-tsu, né? Então, uma das frases que, para mim, são muito importantes, uma das frases que eu coloquei realmente na minha vida, e que é uma compreensão que eu tenho, é que tem coisas que a gente aprende sozinho e tem coisas que a gente aprende com os outros. Tem coisas que a gente cura sozinho, tem coisas que a gente só cura com os outros, né? Então, esses círculos de reiki, de jinsingiu-tsu, de outras tantas práticas, são lugares onde a gente aprende e cura, né? E onde também a gente, sem perceber muitas vezes, ensina e cura o outro, participa da cura do outro, no sentido maior da palavra, né? No sentido mais amplo. Então, a gente tem isso em comum, né? Eu acho que a gente precisa se retroalimentar, por isso a gente se reúne, né? Porque o que a gente faz, está num lugar tão sutil, tão delicado, pra usar uma palavra que você usa bastante, tão misterioso, que às vezes a gente precisa que pessoas que sentem a mesma coisa que a gente, que experimentam a mesma coisa que a gente, estejam perto de nós, pra que a gente possa sentir que isso que a gente está fazendo não é um devaneio, porque não pode ser comprovado numa tomografia. É verdade, e aí as pessoas trocam as suas experiências. Eu me lembro no dia da minha iniciação no reiki, aquela emoção que eu senti naquele momento da iniciação, eu nunca senti, eu nunca tive aquele sentimento daquela qualidade em nenhuma outra ocasião da minha vida. Então, alguma coisa realmente muito sagrada estava acontecendo ali naquele momento. No Shinshinsutsu, a gente não tem iniciação, né? A gente aprende, é uma arte, não é uma técnica, a gente aprende a fazer, são muitos anos estudando pra aprender como aplicar isso da forma mais eficiente possível, e é muito gratificante também, muito emocionante, a gente sabe que está lidando com uma energia que também é muito sagrada, que também vem desse espaço divino da criação do universo. mas o contato com o momento da iniciação do reiki foi uma coisa totalmente diferente pra mim. E eu me sinto muito privilegiada por ter tido essa experiência, que foi muito diferente da experiência que eu tenho quando eu estou no Shinshinsutsu. A iniciação é uma experiência muito misteriosa, é uma experiência muito particular. Nós aqui no Ocidente não estamos muito acostumados com a noção de iniciação, a gente nem sabe bem o que a gente entende sobre iniciação. Se eu perguntasse aqui pra cada um de nós que estamos aqui conversando, cada um ia dizer uma coisa mais ou menos diferente. e a gente mistifica um pouco, a gente fica um pouco confuso em relação ao que é iniciação. Para os orientais, há muitas situações de iniciação e muitas situações, muitos contextos onde há um ritual de iniciação, como é no reiki. Iniciação, na forma como eu entendo, é a experiência de expansão da consciência, de manifestação de uma característica humana, de um nível de consciência humana. Todos nós nascemos, no caso do reiki, em quase todos os casos também, tem outras iniciações. A gente já nasce com tudo, nós já somos plenos e perfeitos. Em algum momento, a gente precisa tomar a decisão de manifestar essa plenitude, manifestar alguns poderes, algumas dimensões nossas, da nossa consciência humana, que ficarão dormindo a menos que a gente queira despertá-las. E a iniciação é um ritual, na visão do oriental, que justamente desperta isso, manifesta essas coisas que estão dormindo. Então, o nosso poder de canalizar a energia vital universal através das mãos, que é o que a gente faz no reiki, o mestre de reiki não passa isso para o aluno. A gente nasce com esse poder. O mestre de reiki participa da decisão que o aluno tem de despertar esse poder. E isso acontece dentro de um ritual. Então, isso não entra no nosso intelecto. Porque, para nós aqui ocidentais, quando a gente pensa em fazer uma coisa dessa grandeza, a gente pensa que a gente tem que ler cem livros, subir em cinco montanhas, fazer jejum de não sei quantas semanas, a gente pensa em sacrifício, em esforço, a gente pensa em intelecto, a gente nunca pensa como é uma iniciação, que é praticamente um raio que cai na nossa vida e desperta. E aí você olha assim e fala, mas o que mudou? Você não percebe o que mudou. Só quando você começa a praticar é que você vê que alguma coisa aconteceu depois daquele momento. Então, é mesmo comovente a iniciação. É muito sutil, mas é muito potente também. E pode ser muito comovente. A minha primeira iniciação foi 30 anos atrás. Eu me lembro como se tivesse sido ontem. Me lembro perfeitamente como eu me senti lá. Foi muito forte também. Fico feliz que você se sentiu. Como é que você foi parar no reiki, Plínio? Há quantas horas a gente tem, Érica? Quantas você quiser. Tá bom. Eu vou cortar uma versão bem curta. Mas, assim, de um modo geral, eu tendo a fazer mudanças radicais na minha vida. A minha tendência, a minha característica, talvez, de personalidade. Quando eu sinto que as coisas morreram já, já não há energia, não há vida, não há vitalidade, não há interesse, não há entusiasmo, não há verdade, não há prazer. Todas essas coisas maravilhosas não estão existindo. Nesses momentos, eu sou bem radical. Eu encerro o que estou fazendo de um dia para o outro. e, normalmente, depois de encerrar o que eu estava fazendo, eu fico na espera do próximo ciclo. Então, assim que eu acho que acontece a vida. O velho morre e o novo não nasce no dia seguinte. É que é o nosso sonho. Como tomar um comprimido. Falar, bom, isso aqui vai fazer tal efeito em mim. O que existe entre o velho e o novo é um tempo, que é um tempo de integração, um tempo de luto, um tempo onde o velho não está e o novo também não está. É um tempo que a gente fica perdido. É um tempo que a gente está morrendo. É um tempo que a gente está esquecendo de coisas. Então, quando a gente paga esse preço, quando a gente acolhe esses momentos e fica lá, não força uma saída rápida lá de dentro para a primeira coisa que aparecer, quando você completa esse ciclo, normalmente o que vem depois é ter uma grandeza, uma magnitude e um valor muito importante. Então, para mim, foi mais ou menos assim. Em vários momentos da minha vida, inclusive minha chegada no reiki. Eu era músico, eu trabalhava com música de forma profissional já há muitos anos e, de repente, eu sentia que tudo aquilo não é música, mas o formato que continha a música na minha vida, o meu modo de viver, o meu estilo de vida, os meus hábitos, as minhas crenças, tudo isso estava morto. Então, quando eu saí daquela condição, eu entrei nesse buraco, nesse forno cósmico onde você vai lá assar o seu pão e, quando eu saí de lá, uns dois anos depois, contando assim, é rápido, a gente conta a história em três minutos e fala dois anos, a gente nem se dá conta de como dois anos pode ser longo quando você está sem uma forma que te contém. Mas o que veio para mim foi o reiki. Então, eu conheci o reiki quando eu estava completamente perdido. A minha professora de yoga me pediu para tocar no casamento dela e ela me ofereceu como troca da música que eu fiz para ela no casamento. Era um casamento budista. Ela falou, eu vou te oferecer um curso lá do meu centro de yoga. e eu falei, topo? Falei, topo. E qual foi o curso que ela me ofereceu? Ela me ofereceu um curso de reiki que praticamente eu nunca tinha ouvido falar. Trinta anos atrás, a gente não falava a palavra reiki. Ninguém tinha ideia do que era. Hoje, no jornaleiro, você compra três revistas que falam de reiki, no mínimo. E foi assim que eu entrei, Erika, assim que eu me aproximei. Eu vou dizer para você que o que eu acho que está por trás disso, do meu encontro com o reiki, foi o meu propósito de fazer da minha vida algo muito valioso. De ter rompido com um monte de coisa e topado fazer a morte de todas as coisas para poder ir para um ciclo de vida mais valioso, mais significativo. Então, o reiki não entrou assim por acaso. Entrou pela porta da frente e realmente, eu fiz um curso em dois, três dias. Eu já sabia. Eu acabei meu curso de reiki 1, falei para o meu mestre assim, eu quero ser mestre de reiki. Lógico que ele riu, mas os anos passaram e isso acabou acontecendo. Então, mais ou menos, essa é a história. É interessante a gente pensar nisso, que não foi por acaso, mas surgiu como fruto da sua decisão de que algo valioso, que a sua vida fosse algo valioso, fizesse algo valioso da sua vida. e que essa decisão demorou dois anos para tomar forma, para apresentar como seria esse caminho. Porque eu vejo um pouco essa ansiedade do encerrar uma coisa e virar de costas para tudo o que estava fazendo e tentar fazer uma coisa completamente diferente. E, às vezes, isso é tão assustador imaginar que para você interromper uma coisa você precisa ir na direção diametralmente oposta que você nem muda. Você fica paralisado pelo tamanho da tarefa. Quando você entende que essas transições são lentas, que elas têm um tempo e que mesmo que você tenha uma decisão muito firme dentro de você, isso pode demorar para acontecer, mas quando acontecer, vai acontecer como resultado de um amadurecimento, traz outro valor para a sua conquista. Você não chutou o pau da barraca, você estava ali engendrando esse acontecimento. Eu acho que nós temos uma coisa maravilhosa que a gente recebe quando a gente nasce, que é livre-arbítrio. Nós somos livres para fazer da vida algo maravilhoso, uma aventura suprema de descobertas, de crescimento. E a gente pode fazer da vida uma coisa qualquer também. A gente pode ficar só se adaptando ao mundo relativo e sobrevivendo e tendo pequenos prazeres e organizando uma situação de conforto e segurança. É uma escolha livre. Se a gente for no espelho, convidando os nossos ouvintes, se a gente for no espelho, a gente tem que chegar lá e perguntar assim, deixa eu ver como é que está a minha vida. Então, essa vida que você vai ver que você tem é a vida que você escolheu. Ela não aconteceu por acaso. E se a gente não faz escolha nenhuma, essa é uma escolha também. Então, a gente só vai andar, vou falar simbolicamente, a gente só vai andar em direção à luz, à consciência, se a gente faz uma escolha livre e consciente de fazer esse caminho. Se a gente não fizer a decisão de andar em direção à luz, a gente vai andar em direção à sombra. Basta não escolher nada e que a gente vai para o lugar que a gente, na verdade, não gostaria de ir. Você sabe que ontem, eu não sei se isso é verdade, eu vi num post do Facebook, nem tudo que está escrito lá é para ser levado em consideração, mas dizia o post que quando foi pintada aquela famosa cena da Capela Sistina, do encontro do dedo de Deus e do dedo do homem, que inicialmente os dedos se tocavam e que aí, em algum momento, foi pedido ao Michelangelo que ele separasse esses dedos, porque o dedo de Deus estava sempre estendido para o dedo do homem, mas o homem tinha que fazer a decisão de levantar o dedo dele para tocar no dedo de Deus. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu achei muito significativo. Não importa, a verdade que está nessa história, ela tendo acontecido como fato ou não, não importa, mas essa é a verdade. Usando sempre as palavras símbolo, para eu caminhar em direção a Deus, só eu que vou caminhar em direção a Ele. Ele não vai caminhar em direção a mim mesmo, porque eu sou Deus. Você é Deus, todos nós somos Deus, tudo está dentro da gente. não há essa ideia de que Deus, na minha visão, a personificação de um Deus que pode caminhar, se deslocar em direção a mim. Se há alguém que tem que fazer alguma coisa, sou eu que tenho que aproximar meu dedo, que é um caminho da consciência, na verdade é isso. O dedo está representando isso. Eu ter a consciência de Deus dentro de mim, ou ter a consciência da luz dentro de mim, ter a consciência da minha perfeição como ser humano, da plenitude da minha humanidade. Sou eu que vou sempre fazer, e você que sempre vai fazer, cada um de nós vai fazer isso. Até com os nossos pais. Quer dizer, se eu quero curar a relação com meu pai, com a minha mãe, e caminhar alguma coisa com os meus pais, sou eu como filho que tenho que me aproximar deles. Isso eu já disse para os meus filhos. Se vocês quiserem resolver as coisas comigo, eu estou sempre pronto, a qualquer momento. Mas vocês têm que escolher isso e fazer esse trajeto. Mas o que está por trás das nossas escolhas também, como você falou, é um tempo da natureza que não é o tempo do nosso pensamento. A gente pensa em quero fazer tal coisa, a gente já quer fazer tal coisa. A gente pensa que no momento seguinte as coisas vão acontecer. eu quero falar francês. A gente acha, vou comprar um livro, vou fazer um curso, daqui a um mês estou falando francês. Vai levar dois anos, três anos, dez anos. Pode levar décadas para a gente realmente falar francês. Como vai levar décadas para a gente fazer um caminho espiritual? Como vai levar décadas para a gente tomar consciência, de fato, de quem nós somos e quais são os nossos desafios? Esse é o tempo do sapo. Você já me ouviu falar a história do sapo, Érica? Eu já, mas acho que o pessoal não. Conta que é legal essa história. O tempo do sapo, para mim, é o tempo da natureza. É o tempo que está em tudo. A história do sapo é assim. Eu tenho um paciente que é do interior e um dia ele me contou a história do sapo como, ele dizia, uma pérola caipira. E ele começou me falando assim, você sabe como se cozinha o sapo? Eu falei, não. Eu nunca cozinharia um sapo. Eu sou vegetariano, inclusive, há mais de 30 anos. Ele falou, é assim que você faz. Você pega o sapo e você não põe ele na água quente, fervida. Se você colocar o sapo na água fervida, ele vai embora. Pula e vai embora. Você tem que pôr o sapo na água fria e o fogo baixo. E ele vai ficar boiando lá, vai ficar nadando, não vai nem perceber que, na verdade, eu estou cozinhando ele. Leva muito tempo, leva tanto tempo para ele ser cozido, digamos, que ele acaba não percebendo. Então, quando o meu paciente me contou essa história, eu achei incrível, porque isso, para mim, fala muito do tempo da natureza, porque tudo é no tempo do sapo. Aprender uma língua é assim, você se aprofundar numa relação com o jiu-jitsu é assim, não adianta aprender. Aprender e praticar durante anos. você fica doente também devagarinho, ninguém aparece com câncer, você vai fazer um exame, mas, puxa, semana passada não tinha. Tinha, sim. Anos que isso vai se organizando. Ninguém fica deprimido de um dia para o outro, ninguém fica feliz de um dia para o outro. O tempo interno nosso, o tempo de todas as coisas, é um tempo muito lento. E como a gente não tem a percepção desse tempo, a nossa percepção de tempo é de um tempo rápido, nós não tomamos consciência do que está acontecendo dentro da gente. Dentro da gente está acontecendo um milhão de coisas lentas que a gente não percebe, a gente não sabe ver onde vai dar. A gente só percebe assim, estou com sede, estou com fome, estou com dor, estou com coisas que são súbitas, de alguma maneira. mas essa percepção de será que eu estou perdendo a minha felicidade? Será que eu estou caminhando em direção a mim mesmo? Será que eu estou caminhando em direção contrária? Tudo isso é tão, tão lento que a única forma da gente ter consciência disso tudo, Érica, é fazer jinchingi, é fazer reiki, é fazer meditação, é fazer yoga, é fazer tai chi shuan, que são práticas que nos educam para observar o nosso mundo interno assim como ele é. e começar, se a gente praticar bastante, a observar esses milhões de acontecimentos, de riozinhos que estão correndo dentro da gente profundamente e que estão longe da nossa visão ordinária, comum. Então, isso depende muito da nossa educação. E quando a gente começa a perceber esse tempo e a gente se harmoniza com ele, aí a gente tem oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, de consciência, de abertura do coração, de se harmonizar com os outros seres humanos, de viver sem resistência, em paz com tudo que acontece, né? Enquanto a gente está no tempo rápido e achando que tudo que acontece tem que ser naquele reloginho, a gente está vivendo na ignorância total, né? Em desarmonia com tudo. E não é muito fácil ter essa consciência, porque a gente está numa sociedade que prega essa velocidade, você ter um resultado imediato de tudo, né? Então, tem uma propaganda na televisão que fala, está com dor de cabeça, toma e fala o nome do remédio. Então, não é estar com dor de cabeça, por que você está com dor de cabeça? Você está tenso? Você está triste? Você comeu uma coisa que é indigesta para o seu corpo? Você se aborreceu? Você engoliu um sapo cru ou cozido? Não. Está com dor de cabeça? Toma o remédio. Faz a dor de cabeça desaparecer. Não pensa sobre ela. Então, dessa mesma forma que a consciência constrói a felicidade, constrói a realização, a inconsciência te leva para o outro lado. Exato. E você chega num ponto da sua vida em que parece que tudo te foi tomado, que as coisas escaparam da sua mão, a sua saúde física e você a sua saúde mental, a sua saúde emocional e, na verdade, nada escapou da sua mão. Você é que não se permitiu se apropriar dessas coisas e tomar conta delas. É. As coisas não são roubadas da gente. A gente deixa as coisas em pauléu. Exato. E as coisas também têm sua natureza, como o envelhecimento, né, Erika? A gente está lentamente envelhecendo, né? Eu muito lentamente, muito lentamente. Eu também. Imagina, né, imagina se a gente envelhecesse subitamente. Imagina se a gente dorme com 20 anos e acorda com 70, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu estou com 64 anos de idade. Para muitas pessoas, podem falar, nossa, o cara está meio velho. Estou nada, né? Eu não tenho essa sensação. Por que a gente não tem a sensação de estar velho, né? Lógico que algumas coisas estão despencando, né? Depois a gente fala sobre esse assunto. Mas porque a gente vai envelhecendo devagar. A gente não tem essa... Se você tem 20 anos e pensa em estar com 40, você fala, pô, 40 anos é velho. Mas se você vem aos 20, 21, 22, 34, 35, devagarzinho, quando você chega no 40, você não tem aquela noção, né? Então, a gente navegar por esse relógio, por esse tempo natural, né? Permite também que a gente tenha um envelhecimento saudável, consciente, harmonioso, né? E a gente acolha todas as perdas que o envelhecimento traz e todos os ganhos que o envelhecimento traz também, né? O meu filho outro dia estava falando assim, ah, daqui a pouco vou fazer 40 anos, né? Bom, para mim é um espanto ter filho que vai e daqui a pouco faz 40 anos de idade, né? Mas, ah, estou ficando velho, né? Bom, mas é isso. Então, a questão é como que você... Eu acho que com 40 anos você ainda não se dá conta dos ganhos. Com 40 anos, o que você vê mais é o que você está perdendo ali, né? Você começa a ter noção mais dos ganhos, mais para frente, eu não sei em que idade, para cada um é de um jeito, né? Mas, pessoalmente, eu vejo assim, eu sinto que eu tenho mais consciência de mim mesmo, eu sinto que eu tenho menos resistência em relação às coisas que eu não gosto, né? Eu sinto que eu sou mais tolerante, eu sinto que a minha espiritualidade está mais aberta, né? Eu sinto que a minha forma de amar as pessoas tem mais sabedoria, não quer dizer que eu sou puro amor, porque, como todo mundo, eu tenho amor e tenho as outras coisas também, né? Mas eu vejo muitas coisas subindo, né? Enquanto outras estão descendo. Como a gente vai envelhecendo devagarinho, a gente tem a oportunidade de chegar nessa consciência e falar, bom, estou perdendo muita coisa, né? O meu corpo não é mais o mesmo corpo, evidentemente, né? mas a minha mente é muito melhor que a mente de antigamente. Posso perder um pouco de memória, posso levar um pouco mais de tempo para algumas coisas que antigamente eu fazia mais rapidamente, né? Mas eu sinto que a minha mente vai muito mais longe em termos de consciência do que ela ia antes. Então, a gente pode envelhecer de uma forma muito harmoniosa. De novo, é uma relação com esse tempo, né? Eu acho que o grande diferencial entre a gente e os muito jovens é o tempo. A gente teve tempo de praticar. A gente teve tempo de transitar. A gente teve tempo de perceber que coisas que a gente achava que eram importantíssimas são completamente... Então, eu estava falando ontem com um grupo que a gente está trabalhando sobre coisas da saúde da mulher, né? E a gente estava falando sobre a menopausa. E justamente isso. Ah, a menopausa é o tempo em que o seu cabelo vai ficar seco, que você vai ter fogacho, que a sua unha vai ressecar, que você vai perder a libido. Não! Não é isso a menopausa. A menopausa é o tempo em que toda aquela energia criativa que poderia ser levada na direção de criar um serzinho humano vivo dentro da sua barriga está disponível para você criar o que você quiser. É isso que a menopausa é. Qual é a diferença da sua visão e da visão das pessoas, né? Que algumas pessoas estão olhando para o que se perde e você está olhando para o que se ganha, né? E você só consegue olhar para o que se ganha porque você já tem experiência na vida suficiente para perceber isso aqui. Porque senão você vai olhar para aquilo que você está perdendo, né? Então, é para a gente olhar só para o que se ganha? Não. É para a gente olhar para o que se perde e o que se ganha. Essa aqui é a história. É para olhar para a luz e para a sombra. Olhar para as coisas maravilhosas e para as coisas terríveis e acolher todas, né? Agora, logo no comecinho que a gente estava conversando, você falou uma coisa que eu acho que cabe bem aqui. Não basta aprender uma arte de cura, uma arte integrativa ou complementar ou alternativa, seja o nome que for dado a todas essas artes e técnicas de cura. Se você não praticar, aquele conhecimento não vai entrar em você por osmose. Da mesma forma que você não vai dormir sem saber falar francês e vai acordar falando, você não vai dormir num estado de consciência e vai acordar iluminado. Isso também é um caminho de prática, de disciplina, de comprometimento. Então, às vezes, eu sinto que as pessoas querem que o que a gente faz, as pessoas querem que o reiki e que o jenshinjutsu sejam a neosaldina, uma fórmula rápida, mágica, toma e vai passar. Não é bem assim, né? É por isso que eu sempre digo o seguinte, meditação não é medicação, né? Que comenta um pouco isso que você está dizendo, né? o caminho que se abre quando você tem uma prática na vida. Uma prática, primeiro, né? Eu considero uma bênção quando a gente encontra uma prática e que a gente tem uma relação de valor, de comunhão com aquilo e não de consumo, né? Porque a gente pode aprender cinco formas de reiki, três formas de meditação, quatro formas de yoga, cinco sistemas de essências florais, né? A gente é consumista, né? Então, muitas vezes a gente aprende... Você compra as três revistas de reiki na banca, mas não tem um mestre, né? E não tem um mestre e não tem o compromisso, a entrega, a comunhão com aquela prática. Então, uma prática, essas práticas orientais que a gente encontra, elas são grandes bênçãos e que são muito transformadoras, maravilhosas, magníficas, uma vez que a gente se comprometa com elas, né? A medida que a gente pratica, porque nenhuma dessas práticas é de fato... O néctar da prática não é ser um sistema de crenças. O néctar da prática é ser uma prática que a gente inclui de forma disciplinada na nossa vida. Não adianta aprender reiki se você depois não vai praticar. Ah, mas a iniciação foi linda. Tudo bem, mas se você não praticar, a iniciação te mostra uma direção. Aí você tem que caminhar nessa direção. E a prática é justamente esse caminhar, né? Então, é muito difícil a gente ter uma prática disciplinada. Nós somos ocidentais. Nós não aprendemos isso com papai e com mamãe, né? Aprendemos outras coisas com eles e com a escola ou na religião, né? Os orientais, sim, aprenderam a importância da prática e a importância da disciplina, né? Então, o que eu acho que é um passo importante nisso tudo, Érica, até antes da disciplina, é a gente ter o nosso terreno mais fértil, né? Quer dizer, quando eu estou trazendo uma prática como o reiki para a minha vida ou mindfulness ou tai chi chuan, qualquer uma dessas práticas, né? O que eu estou querendo com elas? Por onde eu estou caminhando na minha própria vida para que essa prática entre? Porque se eu não tiver com atenção em mim, interessado em mim, comprometido com o meu caminho, com a minha aventura humana, né? Interessado na minha espiritualidade, na minha saúde, na minha felicidade, se eu não tiver um propósito que tenha uma certa grandeza, eu aprendo uma prática e não faço nada com ela. Ela não me serve, né? Agora, quando eu tenho um propósito, quando eu estou escolhendo uma direção para onde eu quero ir na minha vida, etc., ali é a fonte da disciplina, né? O propósito é a fonte de disciplina. Aí a gente começa a praticar, porque a gente está interessado. Por que eu vou aprender reiki, como eu sempre digo, né? Ou jinshin jutsu, ou uma meditação, se eu não estou interessado em mim mesmo? Então, qual é o objetivo? Se eu não estou interessado em crescer, se eu não estou interessado em expandir a minha consciência, né? Qual é o motivo de eu estar aprendendo uma prática? Então, eu acho que muitas vezes as pessoas vão aprender as práticas sem ter um motivo muito claro, né? E é por isso que elas vão aprender 30 práticas, né? E aí aquela velha história da Índia, que nós já conversamos tantas vezes, né? Eu posso cavar 49 poços de um metro de profundidade ou eu posso cavar um poço de 49 metros de profundidade, né? A nossa sociedade aqui, ocidental, ela está cavando 49 mil poços de um metro. Está todo mundo cavando um monte de coisinha, né? Se interessando, um monte de livro, um monte de curso, um monte de live, um monte de palestra. Com quantas dessas práticas você está se comprometendo, comungando com elas, se aprofundando nisso, né? Então, essa é uma questão importante. Então, não é o Jinxinjutsu. O Jinxinjutsu é maravilhoso. Reiki é maravilhoso, né? A Aikido é maravilhoso. A questão é em que lugar, em que espaço dentro de nós nós vamos trazer essas práticas. Se não for um terreno fértil, você vai por lá e não vai nascer o que você quer. E aí você vai comprar outro, vai fazer outro curso. Sabe que agora, enquanto você estava falando, veio um pedacinho de uma letra, de uma música na minha cabeça, uma música do Oswaldo do Monte Negro, que eu não escuto há muitos, muitos, muitos anos, mas ela veio um pedaço todinho aqui agora. E a música chama Quebra Cabeça Sem Luz. É uma letra enorme, mas esse pedacinho fala é na clareza da mente que explode a procura de um novo processo. E o que é meu direito, eu exijo, não peço. com a intensidade de quem quer viver e optar ir ou não por ali. A nossa primeira antena é a palavra que amplia a verdade que assusta. A gente repete que quer, mas não busca. E de um modo abstrato, se ilude que fez. E aí... Maravilhoso. Essa frase, ela é muito explicativa. a gente repete o que quer, mas não busca. E arranja uma forma mental, egóica, uma armadilha da mente para dizer que estava tentando e que alguma circunstância externa te impediu de seguir aquele caminho. Essa letra está falando de muitas coisas importantes. Está falando de livre-arbítrio, o que eu escolho. Está falando de responsabilidade, sobre as nossas escolhas também. Então, depois eu vou querer escutar essa música e você vai mandar para mim. Mas um ponto que me chama muito a atenção nisso que você está falando é o seguinte. Se eu perguntar para todos nós aqui, falar assim, você quer ser feliz? As pessoas vão dizer que sim. Aí, eu vou dizer o seguinte, eu acho que instintivamente a gente quer ser feliz. quem está balançando a cabeça é o instinto. Claro que eu quero ser feliz, mas nem sempre a consciência também quer ser feliz. Às vezes, o nosso instinto quer, mas a hora que você vê a sua consciência está indo assim, trabalhar, ganhar dinheiro, se divertir, não sei aonde. Você está procurando um monte de coisa que não é necessariamente a felicidade. Então, para a gente realmente encontrar a felicidade, é o buscar sem querer, não sei como é que você falou aí na letra, para a gente realmente encontrar a felicidade, a gente tem que ter o instinto, não tem que confiar que o instinto é suficiente, tem que pensar que a parceria maravilhosa é instinto e consciência, os dois juntos. Eu tenho um impulso, eu tenho um instinto, eu tenho a energia vital que me leva para alguma coisa e a minha consciência tem que estar dançando com isso, para realmente confirmar o instinto. Quando o instinto e a consciência estão juntos, em busca da felicidade, de saúde, do amor, da espiritualidade, etc., aí a gente é muito potente. Senão, a gente vai perguntar para um milhão de pessoas e todos vão dizer que querem ser felizes, mas quando você vê a vida que elas levam, que nós levamos, não vamos colocar elas, todos nós, na verdade, a gente vê que nem sempre a forma como a gente vive é de fato uma busca de felicidade. A gente pode estar buscando conforto e segurança, por exemplo. Eu falo para as pessoas, para quem é daqui de São Paulo, que vai entender isso, você disse que quer ir para o Rio de Janeiro, mas em vez de pegar a Dutra, pega a Fernão Dias. O destino final da Fernão Dias é Belo Horizonte. É isso. Se você quer ir para o Rio, você tem que pegar a Dutra. Você até pode chegar no Rio pegando a Fernão Dias, mas você vai ter que dar uma volta, passar em Minas primeiro, para depois pegar outra estrada, quando tem uma que vai direto. Por falar em estrada que vai direto, como é que foi essa aventura de levar tudo isso, todo esse conhecimento dos cuidados integrativos lá para o Sírio, de oferecer isso para os colaboradores, para os pacientes, como é que foi isso para você? Bom, tem sido um desafio importante, porque o Sírio Libanês é um hospital de excelência, onde tudo que é feito lá dentro, enfermagem, reabilitação, a medicina, toda a organização, é tudo com o objetivo de ser o melhor possível, de superprofissionais, tudo muito rigoroso. quando a gente entra com essas nossas práticas, que são as nossas asas, que fazem a gente voar pelo mundo, e a gente chega lá dentro desse território, lá a gente tem que fechar um pouquinho as asas para poder conversar com a realidade que existe lá dentro. Então, a gente não tem como levar essas práticas todas do jeito que a gente vive aqui no mundo, no dia a dia. Lá tem alguns cuidados, tem que conversar com a ciência, por exemplo, é uma conversa, nós dois já falamos várias vezes disso, como que é a conversa da ciência e da tradição, como é que a gente eventualmente encontra evidências científicas evidências científicas para o ginshin jitsu, para o reiki, para a meditação. A gente está lidando com um mundo onde é mais o mundo da doença do que o mundo da saúde, porque os ginshin jitsu, o reiki, por exemplo, são mundos da saúde, nós estamos na saúde, nós estamos falando de saúde. A doença pode ocorrer e a gente vai atrás disso, mas basicamente nós estamos aqui tentando preservar a saúde, manter a saúde. E um hospital tem muito a filosofia que nós dois e o nosso grupo todo está tentando mudar de viver não a patogênese, mas a salutogênese. Quer dizer, a gente fazer uma prática de medicina, medicina no sentido amplo, aí que cabe nós dois também, fazer uma prática de medicina voltada para a saúde e não para a doença, não só para recuperar a saúde, a saúde perdida pela doença, mas para a gente se educar para manter a saúde. Para mim, isso é parte. Então, uma das coisas que a gente faz lá, né, Érica, é levar esse tipo de consciência, estimular as pessoas ao autocuidado, é lembrar as pessoas que elas têm uma saúde, que elas precisam cuidar da saúde. A gente é mais reativo à doença do que proativo à saúde. Por isso que a gente só pensa em saúde como uma reação quando a gente perdeu ela. A gente começa a fazer alguma coisa. Que tal a gente começar a ser mais proativo em relação à saúde, à preservação da saúde, ao cuidado com a saúde. Então, os sistemas aparecem dentro do hospital, né? Mas aos poucos, né, esse é o movimento mundial, né, não é no Ciro Libanês, aos poucos, essa conversa entre o convencional e o não convencional, entre uma medicina mais científica e as práticas mais tradicionais, esse encontro vai acontecendo, né? A gente vai andando devagarinho, de novo, é no tempo de sapo, né? Não adianta pensar assim, vou entrar no hospital e vou implementar um serviço integrativo com um monte de prática maravilhosa em um ano. Não vai, né? Eu estou há 13 anos, você já está lá há 3, 4 anos, se não está mais do que isso, já não sei, parece que você está lá há 10 anos comigo, né? E a gente está... Oficialmente há 4 anos, mas essa conversa vem de longe, né? Então, assim, eu estou há 13 anos e eu acho que eu não fiz nem o que é da minha parte fazer, nem 10% do que eu quero fazer, né? Mas é a criação dos fundamentos, né? De novo, é o tempo do sapo, é a paciência, é ser gentil com aquele meio, né? Ter uma relação gentil onde você vai levando o que você tem para levar sem posição, sem contraposição, né? E simplesmente esperando que as pessoas possam aos poucos perceber a importância do pôr a mão aqui, outra aqui, né? Essas coisas do gente que eu acho maravilhoso, né? Sempre acho que põe uma mão aqui, depois outra aqui, né? Ou do reiki, ou do sentar para a meditação, ou sentar para fazer uma respiração, né? E como isso é importante na preservação da saúde, na consciência de si mesmo, né? Imagina o paciente, né? Estou falando com as pessoas coisas que você sabe, né? O paciente que tem um câncer, que está lá fora do ambiente dele, está impotente porque ele abriu mão do poder dele, ele jogou todo o poder dele na mão dos profissionais de saúde, ele está com medo de morrer, está com medo de sofrer, está com medo de gastar o dinheiro da família, né? Então, o que essa pessoa precisa não é só retirar um tumor, né? Por isso que a gente sempre fala tratar a doença e cuidar da pessoa na sua integralidade, associar essas duas coisas. E o que a gente faz é o cuidado, né? Ajudar essa pessoa a lembrar quem ela é, se conectar consigo mesma, né? Se conectar com a própria energia, fazer sua consciência se expandir, encontrar significado para a experiência da doença, fazer da experiência da doença uma oportunidade de crescimento, esticar a coluna e não dobrar os joelhos, que é uma escolha também. Então, é para isso que nós estamos lá, né, Érica? Não é para retirar tumor, isso a gente deixa com cirurgião, né? Você fala sempre uma coisa que eu acho incrível, que ter saúde não é voltar ao estado em que você estava antes de ficar doente. Você sempre fala isso, né? Porque o estado em que você estava antes de ficar doente te levou à doença. Então, as pessoas têm a ideia de que se curar é estar como você estava antes de adoecer. E não é isso. Esse é um conceito da natureza e que também está presente na antroposofia, né? Que, de alguma forma, postula isso, né? Que curar-se não é voltar para onde a gente estava antes de adoecer, né? Mas é ir adiante, né? Quer dizer, a doença tem esse potencial sempre de levar a gente adiante. A gente pode até morrer, né? Mas antes de morrer, ou enquanto a gente está morrendo, a gente pode ir adiante em termos de consciência, né? Essa semana eu estava conversando com uma paciente que tem 30 anos de idade, teve um câncer importante, significativo, né? Foi muito contundente na vida dela. Eu vi ela sofrer bastante e essa semana eu vi ela dizer assim, eu sou um ser humano muito melhor hoje do que antes. Eu já começo a sentir gratidão por ter passado pela doença, né? Esse é o depoimento que mostra, que confirma essa frase, né? Que curar-se não é voltar para trás, mesmo porque a gente não consegue voltar para trás. E lá atrás não tem nada de bom, senão a gente não tinha que ficar doente, né? Então, que se curar é realmente chegar nesse lugar onde você fala Puxa, eu cresci, eu aprendi coisas sobre mim, eu encontrei recursos pessoais que eu não tinha encontrado, né? Eu estou dançando melhor com a sombra, né? Eu estou entendendo quais são as mudanças que eu tenho que fazer. Doença é um mestre, né? Ou é um inimigo, livre-arbítrio, né? Posso lutar contra ou derrotar a doença, vencer o câncer, etc. Termos de guerra, de batalha, de guerra, né? Ou eu posso dançar com a doença, e normalmente quando a gente dança com a doença, ou qualquer situação difícil na vida, aquela situação se torna um mestre para a gente. O mestre é o bailarino, não é o guerreiro. E eu acho que as pessoas, de uma certa forma, estão cada vez mais abertas para essa realidade e buscando mais, né? Eu fiquei surpresa, felizmente surpresa, quando eu vi, a gente está, agora, para quem não sabe, a gente acabou de começar o curso de Fundamentos em Cuidados Integrativos, né? E a primeira aula foi na quinta-feira passada, lá no Sírio. Online, gente, não foi presencial. E primeira surpresa, ver que a turma lotou em cinco minutos, né? Que assim, que as pessoas estão procurando vaga, que a gente vai ter que fazer outra turma, porque essa, então, a procura pela turma já foi uma boa surpresa. E a segunda surpresa que foi interessante para mim foi naquele momento em que as pessoas estavam se apresentando no chat, escrevendo quem elas eram, o que elas faziam. Como esse era um curso aberto para a comunidade, um curso aberto para qualquer pessoa que tivesse interesse em compreender um pouco mais do que se tratam os cuidados integrativos, eu tinha a expectativa de que viria um público mais leigo. E tinha muito profissional de saúde no grupo, muitos e muitos médicos, né? Então, é um grupo bem grande, mas com um número significativo de médicos junto. Eu falei, ai, meu Deus! A luz está chegando para todos, né? Foi bem bom, fiquei bem feliz quando eu vi aquele chat. Eu também fico feliz, porque os profissionais de saúde geralmente não têm uma vida saudável. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, né? Realmente é grave, né? O nível de burnout, né? De depressão, de quebra, né? Do profissional de saúde é porque ele sustenta uma situação difícil, né? A nossa sociedade projeta no profissional de saúde uma coisa muito pesada para ele. Se o profissional de saúde não tem um centro, uma consciência de si mesmo, um caminho de autoconhecimento, de contato consigo, esse peso que a sociedade projeta nele derruba, né? E aí ele faz coisas que a gente critica, né? Mas, sobretudo, eles, de certa forma, são vítimas de um contexto cultural, sociocultural, né? Que deu a eles um peso que eles não dão conta. Então, quando eu vejo os profissionais vindo ter contato com esse tipo de coisa, o que eu entendo? não é só que eles querem aprender uma coisa para levar para os seus pacientes, né? Eu entendo e incentivo para que eles estejam aprendendo alguma coisa que eles possam levar para a própria vida deles, né? E a gente sabe que faz essa diferença. Então, quando a gente... E a experiência do Rodrigo lá, né? Eu ia justamente mencionar isso, né? Rodrigo Iacubian é um médico que trabalha no nosso grupo com Kundalini Yoga e meditação, né? E ele dava os cursos dele lá. E um dia eu falei para ele assim, Rodrigo, por que você não dá um curso só para médicos, né? Por quê? Os médicos, eles vêm. Eles aprendem com o resto das pessoas. Eu falei, não, eles não vêm. Experimenta abrir um curso que só pode entrar médico. Não pode entrar psicólogo, instrumentador cirúrgico, não pode entrar fisioterapeuta, só médico. Tudo bem? Tudo bem. Então, ele fez. Sabe o que aconteceu com o curso? Lotou. Aí ele fez uma segunda turma, lotou. Fez uma quinta turma, lotou. Primeiro, assim, é curioso, né? Que o médico tem um pouco isso, né? Mas, de novo, não é uma crítica. Mas o que me deixa realmente feliz é pensar nesses médicos que estão aprendendo a sentar, a prestar atenção, a cultivar silêncio, a fazer contato consigo mesmo, a navegar no seu mundo interno, lembrar que há um mundo interno, a trabalhar a relação da mente com o corpo. Tudo isso, para aquela pessoa que exerce a medicina, é maravilhoso. E tudo isso é maravilhoso para o paciente, para os pacientes dessas pessoas, porque serão médicos muito melhores, com certeza absoluta. Isso, eu acho que vale para nós, né? Que somos intermediários entre as pessoas e essas práticas de cura. Porque uma das coisas, e eu posso estar enganada, mas uma das coisas que eu imagino que faça uma diferença no sucesso que o Rodrigo teve foi o Rodrigo. Porque ele é um médico que vive integralmente o que ele prega, né? A presença dele é o Kundalini Yoga, o que ele fala, as intervenções dele no grupo. Então, essa pessoa, do mesmo jeito que a gente quer que os médicos levem um recurso melhor e maior para os seus pacientes, quando a gente está verdadeiro naquilo que a gente está pregando, quando a gente acredita mais do que acreditar, quando a gente está fazendo, né? A nossa prática, isso transparece de outra forma. Então, eu acho que parte dessa dessa capacidade de agregar que o Rodrigo teve veio dessa reverberação que parte da pessoa dele, né? Aí nós voltamos para o tema que você levantou há um tempo atrás, que é a disciplina, né? Quando a gente tem uma prática disciplinada, todo o conhecimento, a sabedoria, a consciência que está presente naquela tradição, que no caso dele é yoga, corporifica. Está nele, né? Ele pode estar fazendo lá laudo de radiologia, que é o que ele faz de manhã. A gente brinca que o Rodrigo é jaleco de manhã e turbante à tarde, né? Então, ele pode estar fazendo laudo, ele pode estar falando de qualquer assunto que aquilo está corporificado nele. Então, é isso que acontece quando a gente pratica disciplinadamente, os ensinamentos, a consciência que está presente naquela prática, ela só começa a fazer parte da gente. Então, a nossa palavra está permeada com aquilo, a nossa atitude está permeada com aquilo, o que a gente come está permeado com aquilo, né? E aí, eu vou contar pela milionésima vez a história do Gandhi, né? A senhora, uma senhora procura o Gandhi com seu filho e pede para o Gandhi conversar com o filho dela e dizer para ele parar de comer açúcar, né? E o Gandhi fala muito bem, vou conversar com ele, voltem vocês dois daqui duas semanas. Duas semanas depois, ela voltou e o Gandhi sentou o menino no colo, conversou com ele, falou para ele não comer mais açúcar, o menino concordou. e a mãe ficou muito feliz e quando ela foi se despedir, ela perguntou para ele por que o senhor não conversou com o meu filho no primeiro dia, né? E ele respondeu porque eu precisei de duas semanas para parar de comer açúcar, para dizer uma verdade para o seu filho. É disso que nós estamos falando aqui, né, Érica? Não adianta, o Rudolf Steiner tinha essa frase maravilhosa que dizia assim, a consciência tem que corporificar, então quando eu falo o que eu penso é só o que eu penso não tem força nenhuma, né? Posso falar as coisas mais lindas do mundo que não tem força nenhuma, né? Quando eu falo aquilo que está dentro de mim que está corporificado está integrado dentro de mim eu não preciso nem falar é o que você acabou de falar do Rodrigo, né? Se manifesta emana naturalmente dentro de nós, né? Então o que a gente precisa ter? Precisa ter experiência e quem que é a mãe da experiência no caso de uma prática? A disciplina horas de reiki anos de reiki anos de jinshinjutsu, né? Anos de meditação anos de todas as práticas né? O tempo do sapo é que o oriental conhece tão bem ele sabe, né? Vai começar a meditar com dois anos de idade só lá quando tiver uns 30, 40 anos de idade vai começar a entender um pouquinho daquilo que está fazendo a gente aqui não a gente quer começar a meditar em uma semana já a gente começa a fazer exercício físico né? Quero emagrecer vou começar a fazer exercício físico vai dar uma voltinha no parque já volta pra balança pra ver o que aconteceu lá, né? É falta de noção do tempo natural das coisas, né? Você falou que a gente conversar meia hora eu falei que a gente não ia conversar meia hora não ia conversar meia hora mas tá todo mundo aqui com a gente viu? Então É, não tá ninguém indo embora? Tá bom Ninguém indo embora Será que as pessoas querem perguntar? Vocês querem perguntar pessoal? Tem duas perguntinhas aqui que era qual é o nome da música do Zal do Monte Negro é Quebra Cabeça Sem Luz e a Ranelore tá pedindo pra avisar no grupo quando for acontecer o próximo eu tô entendendo que é o próximo grupo lá dos Fundamentos dos Cuidados Integrativos lá do Sírio, né? Eu aviso vai ser em agosto, né Plínio? Ou agosto ou setembro Tá Eu aviso Eu aviso Pergunta Vocês querem aproveitar essa oportunidade maravilhosa de de poder fazer alguma pergunta pro Plínio? Então bora lá tô esperando aqui A primeira que aparecer aqui eu já te falo Enquanto ninguém escreve essa coisa é engraçada porque as pessoas se maravilham muito rápido com o genxinjutsu, né? Porque numa primeira prática alguma coisa já acontece ali que você sabe que aquilo pode ser um bom caminho Então é muito comum as pessoas falarem Nossa eu quero ser praticante eu quero ser professor disso como é que eu faço? Tá bom faz uma mala uma mala grande e bem-vinda ao resto da sua vida de estudos, né? Uma vez perguntaram pra pra Mary Burmeister quanto o genxinjutsu ela sabia e ela respondeu que ela achava que depois de 50 anos de estudos incessantes ela não não ela se arriscaria a dizer que ela tinha chegado a arranhar a superfície Então É isso Olha perguntas qual a duração do curso? Então qual a duração do nosso curso? Oito semanas oito semanas são oito aulas de duas horas e meia cada uma Um encontro por semana, né? Um encontro por semana A Cleide quer saber como você chegou ao genxinjutsu Eu não sei se você pode dizer que eu cheguei no genxinjutsu mas eu conheci vou falar como eu conheci quando eu conheci uma pessoa que me apresentou chamava de genxin né? E a Erika me educou falando genxinjutsu genxinjutsu tem que falar o nome completo, né? Então eu aprendi Mas eu em 90 e poucos eu fiz um retiro de três meses no Arizona no deserto quando eu me iniciei como mestre de reiki e eu vivi com uma pessoa que me acolheu na casa dela que criou o sistema de essências florais do deserto do Arizona Cintia Camp né? E ela era uma praticante ela tinha sido aluna da Mary né? E ela que me me falava muito me fazia algumas vezes alguma coisa eu falava você não quer aprender reiki? Não, não já faço genxinjutsu já faço genxinjutsu ela falava, né? Então foi esse meu primeiro contato aprendi a respeitar muito eu escutava as histórias da Mary com a Cintia que me contava muitas histórias né? então sempre tive os jinsinjutsu nessa conta exatamente tão alta quanto eu tenho reiki porque certamente não há diferença espiritual nisso né? de valor de fato né? Mas eu nunca pratiquei eu só pratico assim há um pouco tempo algumas semanas atrás eu tive labirintite a Erika me mandou por a mão aqui e ali né? O que foi uma maravilha pra mim teve um resultado maravilhoso uma semana passada mesmo eu disse pra ela a Erika acho que tá chegando a minha hora de aprender fazer um curso e aprender um pouco da base disso que eu sei que é maravilhoso né? Eu acho que pra honrar aqui você contou como você chegou nos jinsinjutsu mas eu queria queria mencionar a Vivi né? A Vivian Nassif que foi a pessoa que colocou nós dois em contato né? na verdade acho que começou com a Cida né? a sua esposa já fez o curso de jinsinjutsu ainda não fez Plínio é verdade é verdade o meu filho já se atendeu com você também é o Henrique e então só pra só pra gente trazer o nome da Vivi aqui essa pessoa preciosíssima né? que faz um trabalho incrível lá no núcleo e pra ela estar aqui um pouquinho com a gente pergunta posso aplicar reiki junto com um jinsinjutsu? é... eu vou falar um pouco de música tá bom? sabe quando a gente toca violoncelo eu não toco violoncelo eu toco piano mas quando um violoncelista toca ele toca o violoncelo com um arco né? aí vamos falar do outro músico tem um outro músico lá que é o baterista e ele toca a bateria dele com a baqueta né? quando a gente pega a baqueta pra tocar o violoncelo ou o arco pra tocar a bateria fica fica mais difícil mas isso é só uma brincadeira mas é sério né? mas o mais importante que eu quero dizer é o seguinte a gente pode tudo nós somos livres pra tudo a gente pode fazer jinshi com reiki com cura prânica com chiatsu com meditação com com a luz violeta com a luz dourada com São Miguel de um lado com São né? a gente pode fazer todas as coisas nós somos livres pra isso eu acredito que haja questões importantes aí por exemplo todas essas práticas tem uma integridade né? essa garatuja que a gente faz nos tempos modernos que a gente pinga um floral na mão pra fazer reiki põe uma pedra um cristal entre a mão e o corpo né? e a gente então medita a meditação dos sete chakras dos sete raios etc é a nossa garatuja é a nossa infância ocidental na relação com as tradições a gente não está acostumado a honrar as tradições né? e honrar não é assim não então eu só posso fazer reiki só posso fazer jinshi jutsu honrar quer dizer o seguinte que eu tenho consciência da grandeza da integridade dos jinshi jutsu eu sei que ali tem ensinamentos que são muito similares ao reiki mas não é reiki né? vamos fazer o reiki eu sei que o reiki tem os seus ensinamentos tem a sua integridade quando eu me relaciono com essa integridade de uma prática eu posso me aprofundar nela né? então de um modo geral é claro que a gente pode pôr a mão pra fazer jinshi jutsu e eventualmente tá fazendo reiki junto é capaz até de quem é iniciado em reiki nem conseguir fazer diferente mas a nossa atenção a nossa consciência o nosso respeito né? eu diria é bom que vá pra aquela tradição então eu não gosto de parecer rígido né? e eu eu não sou uma pessoa rígida mas quando eu falo de tradições orientais milenares ou que tem origem milenar eu acho que a gente tem que a gente tem que se educar pra respeitar essas tradições de alguma maneira né? né? eu fugir disso quando você for fazer jinshi jutsu não, desculpa pode terminar depois eu falo não, eu sugiro assim quando você vai fazer jinshi jutsu faça jinshi jutsu quando você for fazer reiki faça reiki quando você for fazer massagem faça massagem eu acho que parte um pouco do sistema de crença que tá por trás daquilo que te faz querer fazer as duas coisas né? tem uma uma frase naquele livro curso em milagres que é a frase a pedra base do livro que é você é livre pra acreditar no que você quiser e o que você faz atesta aquilo em que você acredita então se você tem convicção de que o jinshi jutsu é uma arte de cura completa sagrada com esse princípio da integridade que a criou assim como reiki assim como yoga se essa convicção tá dentro de você que aquele é um sistema completo pra que misturar? né? eu pessoalmente não faço reiki e jinshi jutsu na mesma sessão e o que determina o que eu vou fazer na maior parte das vezes é o jinshi jutsu porque a minha formação no jinshi jutsu é muito mais completa do que no reiki no reiki eu sou uma iniciante então eu me sinto mais segura pra fazer o jinshi jutsu é uma linguagem é um idioma que eu conheço melhor é um idioma no qual eu sei mais palavras é um idioma no qual eu me comunico melhor mas às vezes aquele paciente deita na maca ele veio pra receber jinshi jutsu eu olho pra ele e falo eu posso te fazer reiki? porque simplesmente eu sinto a minha mão querendo fazer reiki e aí quando eu coloco a mão eu não tô com a mão na trava 20 ou na trava 13 eu tô com a mão na posição do reiki eu tô fazendo reiki e eu não tô fazendo eu ponho a mão no reiki numa posição que no jinshi jutsu chama trava 13 até acontece todas as posições do reiki coincidem com centros de energia que no jinshi jutsu são chamados de kiten que na cura prânica tem o seu nome que na terapia marma são chamados de marma porque o corpo é o mesmo mas a conversa que você vai ter ali é cada uma num idioma diferente exato eu você falou que você não quer ser rígido então eu vou ser não mistura nada faz direitinho o que tiver que fazer é e ao mesmo tempo tenha espaço pra esses momentos que são intuitivos né que às vezes você pode por intuição né fazer uma coisa que você não faria de sã consciência não é só consciência que tá comandando ali é um impulso né então às vezes a gente acaba fazendo isso também né então eu 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 não quero ser rígido nesse sentido né mas eu só quero chamar a atenção disso né que a gente é muito inexperiente na relação com as tradições a gente não tem ideia né a gente faz o que quer com as tradições né veja o reiki por exemplo na forma como eu aprendi reiki eu estudei com a grã-mestre de reiki faço um reiki bastante tradicional a gente leva 10, 12 anos pra ser iniciada como mestre de reiki pra iniciar outro mestre de reiki né com todo cuidado e a gente vê nos dias de hoje tem pessoas que aprendem reiki 1 nas sextas reiki 2 no sábado e no domingo são mestres nós estamos falando da mesma prática nós não estamos falando da mesma prática essas pessoas são más pessoas não são é que nós ocidentais a gente digere mastiga e põe pra fora uma outra coisa pra gente é normal a gente não sabe como respeitar a tradição então eu faço reiki mas eu vou colocar uma respiração que eu aprendi na yoga que é muito legal porque vai melhorar o meu reiki é uma maldade? isso não isso é só falta de noção na relação com a tradição né agora além da minha respiração eu vou cruzar a perna agora eu vou visualizar uma luz que entra não sei por onde na hora que você vê você transformou aquela prática completamente você começa a ensinar isso pra outras pessoas e aquelas pessoas vão adicionar a coisa dela que aconteceu com as tradições né então é importante que se diga né tradição não é uma coisa estática tradição também evolui com o tempo né mas as mudanças não são necessariamente evolução né evolução é uma coisa que acontece no tempo do sapo né uma tradição vai mudando muito mais devagar não é uma pessoa que vai lá que faz uma mudança na tradição e é o que está acontecendo no ocidente com mindfulness com meditação com os instigitos com não sei se nos instigitos imagino que sim com o reiki com todas essas práticas as pessoas estão fazendo o que querem né é maldade? não é maldade é falta de noção de como se relaciona com a tradição porque nós no ocidente não temos tradições como os orientais tem né então é interessante prestar atenção nisso querida tem mais algumas perguntas acho que a gente pode responder mais pontualmente né que a gente já está avançando bastante aqui no tempo é mas eu não quero você quer que eu fale menos nisso? não eu quero eu quero honrar aqui eu pedi para as pessoas perguntarem agora né então a primeira pergunta é se tem musicoterapeuta na equipe do Sírio? desde o começo a gente teve e no momento a gente está entre um profissional que saiu e um profissional que vai entrar mas durante 12 anos a gente teve musicoterapia a gente considera como uma prática maravilhosa importantíssima lá a gente trabalhava na pediatria na UTI pediátrica no departamento de transplante de medula óssea para pessoas que têm doenças do sangue leucemia etc né fazer vários trabalhos interessantes com musicoterapia estamos nesse momento mudando o profissional e além da musicoterapia tem as ações dos músicos né da música como arte não como musicoterapia aí tem um projeto que eu venho fazendo alguns anos lá que é um projeto chamado projeto arte e cultura no Sírio né e porque tudo isso é parte da saúde né gente isso tudo é parte da vida né a gente ter música nos corredores a gente ter arte nos corredores a gente ter palestras da filosofia a gente ter teatro a gente ter poesia tudo isso tem que estar fazendo parte do dia a dia porque isso é vida o hospital não pode ser uma bolha de vidro que trata doenças né tem que estar permeável digamos a vitalidade humana né e arte é uma coisa fundamental nesse sentido né a série está perguntando se iniciação aquele raio pode ocorrer enquanto você aplica a arte eu imagino que ela esteja falando da arte do Jin Shin Jutsu ou o reiki em outra pessoa não no reiki não bom o mistério também não o mistério da iniciação tem esse tamanho e o que a gente sabe é isso aqui então o resto é mistério então eu posso falar dentro daquilo que nós sabemos o ritual de iniciação do reiki ele é muito definido ele é um ritual criado no Japão no começo com o Mikau Sui transmitido através de uma linhagem espiritual né foi esse ritual que eu aprendi eu faço exatamente aquilo que eu aprendi então não é uma coisa que acontece por acaso ou por algum motivo então eu nunca vou levar isso muito em consideração embora as pessoas falem muito disso ah eu estava lá no pôr do sol eu senti uma energia eu sinto que eu estou iniciado em reiki aí o outro abre a internet e fala fechem os olhos que eu vou iniciar vocês em reiki pela internet então as pessoas de novo né elas pegam um ritual tradicional japonês e transformam naquilo que por algum motivo chegou para elas né de novo né na tradição a gente não faz essas coisas assim a gente lembra que tem muita história até chegar naquele ritual né então é como se fosse a tradição pasteurizada né você pega tudo que aquilo tem mata o que é bom lá e coloca numa caixinha que vai vender mais rápido vai durar mais tempo na prateleira ou você tira a experiência de todos os teus antepassados ancestrais naquela prática e põe a tua experiência no lugar olha que coisa delicada que arrogância é mas a gente tem que pensar não é maldade né a gente não faz por maldade a gente faz porque a gente não sabe o que está fazendo é uma ingenuidade eu não vou dizer que é uma inocência que inocência para mim é uma coisa maior eu diria que é uma ingenuidade a gente faz sem se dar conta do que a gente está fazendo aí passam dez gerações a gente perde a prática mas onde é que foi parar o reiki ah as pessoas mudaram tanto que já ninguém sabe qual é a raiz dessa história né anda na Avenida Faria Lima você vê 500 cursos de yoga cada um tem um nome diferente né da onde veio né qual a linhagem não estou criticando só estou reconhecendo esse é o mundo que a gente está vivendo nós estamos mastigando e pondo para fora as tradições cada um do seu jeito e a gente já não sabe daqui a pouco a gente não sabe mais de onde veio isso a última perguntinha aqui o que fez o sírio abrir as portas para o reiki meditação de enxinjus bom eu fui convidado a trabalhar lá eu trabalhava no Einstein e eles me convidaram então foi assim que eu entrei lá dentro né mas o que está fazendo o sírio e todos os outros hospitais no mundo inteiro começarem a abrir as portas para isso porque antigamente era uma briga você falava de yoga dentro do hospital há 30 anos atrás 35 será tratado como faquir louco enlouquecido tomou uma picada daquelas cobras que ficam assim né hoje hoje não hoje eles querem né por quê por vários motivos um porque há uma demanda muito grande dos pacientes por um cuidado integrativo por um cuidado humanizado né então os pacientes estão querendo as pesquisas mostram números impressionantes mas o hospital está respondendo essa demanda depois tem muita pesquisa hoje né pesquisas que são melhores que também ajudam os médicos a olharem para isso com um pouco mais de entendimento né e depois porque a gente está na fase clara de conjugar aquele binômio que agora há pouco eu falei que é não podemos mais só tratar a doença que foi o que a medicina fez nos últimos 100 anos né se dirigiu para isso né mas a gente precisa além de tratar a doença cuidar da pessoa nossa integralidade então para mim esses três fatores é que estão levando essas práticas para o Sírio para o Einstein para o Memório de Nova York para a Clínica Mayo para onde vocês no SUS né que está muito presente na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares né está em todo lugar amém ainda bem já não era sem tempo desde que seja bem cuidado desde que não esteja sendo levado não seja a coisa que foi mastigada e mastigada e mastigada e entra lá e se encaixa direitinho dentro da medicina a medicina também tem que se encaixar nisso esse é o desafio nós como fiéis zeladores encantados apaixonados pela tradição que cada um de nós assuma essa responsabilidade né às vezes não é muito fácil assumir essa responsabilidade porque às vezes circunstâncias externas fazem com que surjam algumas alterações não necessariamente bem-vindas mas necessárias para as adaptações que o mundo pede então como o Plínio falou eu era uma dessas pessoas que se a pessoa não falasse o Diltso eu ficava nervosa porque eu tenho Saturno na casa 1 gente eu gosto das coisas certinhas agora entendi cravado no meu ascendente em cima do meu ascendente por isso que ele fala não vou ser rígido eu falo vamos ser rígido porque imagina agora olha que engraçado Erika e eu tenho exatamente nesse lugar em cima do meu ascendente eu tenho Urano ah então que é o contrário que solta todas as formas amém né a gente faz uma dupla boa graças a Deus você me ajuda a sair da rigidez e eu agradeço porque é uma é uma das coisas nas quais eu quero trabalhar mas enfim o que eu estava dizendo é que eu sempre falava do Diltso por causa da arte para deixar claro que é uma arte e o que acontece é que o nome Jinshin Diltso acabou virando uma marca registrada ele não é como o reiki o doinha acupuntura o shiatsu o aikido que são nomes que designam uma arte o Jinshin Diltso virou uma marca registrada então só as pessoas ligadas a Jinshin Diltso Incorporation pode usar essa marca então agora por exemplo o Carlos Guterres e o Wayne Hackett que são dois profissionais de vida inteira o Wayne trabalha com isso há quase 50 anos o Carlos há quase 40 anos foram instrutores 30 anos da Jinshin Diltso acabaram de formar a Jinshin Diltso tiveram que tirar o Jutsu e botar o Gilt porque eles estão fazendo uma uma nova não é uma nova escola é o mesmo Jinshin Diltso essas duas pessoas são das pessoas mais respeitadoras da tradição do Jirumura e da Mary que eu conheço então eles não vão deturpar em nada a filosofia mas tiveram que usar esse nome a Alexis Brink tem um livro chamado The Art of Jinshin que está saindo aqui no Brasil agora e segunda-feira eu vou conversar com ela às 5 horas da tarde lá nas mídias da Editora Pensamento já está aí no meu Facebook já tem o post dizendo para quem quiser escutar eu tive a sorte de ser convidada por ela para fazer a revisão técnica do livro então agora a gente tem esse livro em português e eu que sempre briguei com uma leoa pelo Jutsu fiz a revisão técnica de um livro que chama A Arte do Jinshin a arte está presente mas traduzida então o Jutsu na capa do livro virou A Arte do Jinshin então às vezes a gente tem que não fazer concessões eu acho que o caminho para ir direto para o buraco são as benditas das concessões mas às vezes a gente tem que driblar algumas circunstâncias que impedem que as coisas sejam feitas como a gente gostaria e como elas deveriam ser feitas na verdade mas enfim fica aqui o meu convite para vocês se reunirem a mim a Maria Rita e a Alexis Brink na segunda-feira que a gente vai falar sobre o lançamento o livro já está à venda já está na Amazon mas na segunda-feira a Alexis vai contar para a gente como é que esse livro veio à luz e nós aqui querido eu falei que a gente ia falar meia hora foi quase uma hora e meia e podia ser mais né mais mas enfim vamos deixar um pouquinho para a próxima né para ter um gostinho e quero mais para uma outra ocasião tá bom adorei estar com você mais uma vez adoro estar com a sua famílinha de gente de jiu-tsu adoro que a gente converse solto sem combinar o que a gente vai conversar né a gente vai fluindo vai conversando com naturalidade e isso acaba incluindo todo mundo aqui também né muito bom então super obrigado obrigada a todos que estiveram aqui conosco até agora querido beijo muito muito obrigada por mais essa incrível oportunidade de te ouvir falar e a gente sempre aprende com você muito obrigada obrigada até amanhã até amanhã tchau pessoal até quarta-feira até segunda para quem for ver lá na na rede da da editora pensamento e até quarta aqui de novo fiquem com Deus boa semana